E ainda em Lisboa, o escritor, cantor e compositor Chico Buarque recebeu das mãos do presidente Lula e do presidente português Marcelo Rebelo o prêmio Camões de Literatura, o mais importante da língua portuguesa. A honraria foi entregue numa cerimônia na cidade de Sintra. Ao entrar no Palácio Queluz, Chico Buarque foi aplaudido de pé. Foram quatro anos de espera para que o cantor, compositor e escritor brasileiro pudesse finalmente receber o prêmio Camões. Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. A premiação entregue pelos governos do Brasil e de Portugal é a condecoração mais importante da língua portuguesa. Este prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta. Um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Um prêmio da língua portuguesa que nos une mesmo quando barreiras geográficas ou fronteiras nos separam. Chico Buarque escreve e dá voz ao que escreve, erguendo as suas peças musicais para um universo literário de representações da vida que é comum a todos nós. Os poemas que constam das suas canções são abraços que unem continentes onde se escuta a língua portuguesa em toda a sua riqueza. Ao longo dos seus mais de 30 anos, o prêmio Camões já foi entregue a 13 autores brasileiros, entre eles nomes conhecidos como João Cabral de Melo Neto e Raquel de Queiroz. Chico Buarque foi o vitorioso em 2019, mas a cerimônia de entrega do prêmio foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Além disso, o presidente, à época, se recusou a assinar a documentação necessária para que o artista recebesse o diploma. Eu assinei, depois houve a recusa de assinar e eu disse, então não há mais nenhum prêmio até ser assinado esse. E nós iríamos para 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não foi preciso para tanto, foram só 4.